Penetel capturou na suspeito hirak-nebê o confronto em município Ainaro e a celebração lorom finado foi na leite. Comissário-geral Penteel e Andriquida Costa Hateten, confronto em que acontece em Xucu, Manelobas, município Ainaro e a celebração lorom finado foi na leite, resulta em maída a convida. Dadao Penteel, município Ainaro, capturou na suspeito hirak-nebê envolve e a confronto em que o processo de investigação. Ainaro e a celebração lorom finado foi na leite. Ainaro e a celebração lorom finado foi na leite. Comissário-geral Penteel e Andriquida Costa Hateten, confronto entre jovens e município Ainaro, E como se fossem quebrou um dos mesmos, a celebração lorom finado foi na leite. Comissário-geral Penteel e Sofiú, Ano Paulo. Comissário-geral Penteel e Andriquida Costa Hatete, confronto em que o Brasil, comissário-geral Penteel e Andriquida Costa Hateta do Mino. Obrigado.